Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next. Vai ter vida própria? O Next vai se separar do Bradesco até o final do ano. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, foi dada uma nota do Next aí para o valor e nós vamos a ela então. O Banco Digital do Bradesco vai ganhar vida própria até o fim deste ano. O Next, como é chamado, será separado em uma companhia independente e poderá atrair novos sócios. É provável que não seja uma empresa 100% Bradesco, afirma Maurício Minas, conselheiro do banco e idealizador do Next, em entrevista ao valor. O modelo que será adotado para o desmembramento ainda vai ser definido, assim como o tipo de investidor que o Bradesco pretende atrair. Um parceiro estratégico, fundos de tecnologia ou até uma abertura de capital mais adiante. Porém, o objetivo é claro, queremos estimular uma dinâmica de negócio digital e que a cultura do Next prevaleça, diz. Hoje o Banco Digital já tem uma identidade própria e uma equipe de 250 pessoas. O espaço que ocupa na Cidade de Deus em nada lembra a austeridade dos demais edifícios que formam a sede do Bradesco, em Osasco, São Paulo. Porém, não deixa de ser uma área de negócios dentro do banco tradicional. Por isso, uma mudança inclusive de endereço não está descartada. A expectativa é que a carreira solo, o Banco Digital tenha mais espaço para desenvolver a cultura de inovação típica de uma startup e que seja reconhecido como tal pelo mercado. Um dos objetivos do Bradesco com a separação é tornar mais visível a avaliação de preço do Next que fica escondido nos números do banco tradicional. Uma plataforma digital tem outras métricas, baseada no crescimento e na capacidade de atrair clientes, diz Minas. De acordo com ele, o Next ainda opera no vermelho e deve continuar assim por um bom tempo. Mas essa não é uma questão que incomoda o Bradesco por enquanto. É sinal de que estamos crescendo, afirma. O Banco Digital tem 800 mil clientes ativos, ou seja, que abriram a conta e realizam algum tipo de transação. Com cerca de 8 mil adesões por dia, é provável que ultrapasse a meta de 1 milhão e meio neste ano. É uma velocidade bastante animadora e estamos proporcionalmente acelerando agora, observa Minas. Lançado em janeiro de 2018, o Next se tornou um importante ponto de atração de clientes para o Bradesco, embora o número de aberturas de conta no banco tradicional ainda seja maior. Cerca de 80% dos usuários da operação digital não tinham relacionamento com o Bradesco. Antes, 90% eram clientes de outras instituições. O modelo prevê que o Next funcione como uma plataforma para oferecer serviços do Bradesco, mas também de outros bancos e de parceiros não financeiros. Desde que estreou, o banco fez uma série de ajustes em sua operação. A principal delas foi lançar uma conta grátis, que não estava prevista no modelo original, mas recentemente lançou um programa de cashback. E estabeleceu acordos com 49 parceiros, como o Uber, que dão descontos aos clientes do Next, típicos das fintechs. Os mimos são importantes para engajar os usuários, afirma Honorato. Gente, eu vejo essa notícia muito boa, porque o Next hoje, muitos não querem abrir conta no Next, porque o Bradesco está por trás, né? E caso o Next realmente tenha um outro fundo aí, controlador do Next, vai continuar sendo o Next, né? Ter suas origens e tal. Pode ser que o Bradesco também fique com uma parte, né? Pois vocês viram aí que eles querem continuar tendo os produtos do Bradesco e também de outras instituições financeiras. Ou seja, o Next pode ser uma plataforma aí com vários bancos dentro do próprio Next. Que legal! Eu espero que isso realmente aconteça. Porque o Next é um bom banco, eu sempre falo aqui no canal para vocês, o Next é um banco muito bom, tem a garantia e a segurança do Bradesco por trás. E acredito eu, se isso realmente concretizar até o final do ano, nós teremos aí um banco aí explodindo nas mídias e também na era digital. Já tem uma política do Bradesco, então muitos falam assim, Leandro, eu tive problema com o Bradesco, eu vou poder abrir o Next? Atualmente você consegue. Antes da abertura para a conta digital grátis, era impossível. Cliente negativado, cliente que devia para o Bradesco, hoje já é possível abrir a conta. Ter limites de cartões, por enquanto não. Então com esse desmembramento que pode acontecer aí, pode ocorrer novidades na política e no crédito do Next. Então eu estou ansioso para que isso aconteça, para a gente poder trazer as notas aqui para vocês em primeiríssima mão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje é meu amigo Adelino Fernandes. Um grande abraço, meu amigo. O Ilha Figueira de Bebedouro, um grande abraço. Éder, Conhecendo Lugares no Brasil, um grande abraço para você também. Alessandra de Ribeirão Preto, um grande abraço. Carlos Rodrigues, Mococa, um grande abraço para você também. E Carlos Eduardo, Uberlândia, Minas Gerais, um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.